Manchester City contra Real Madrid, Arsenal contra Bayern e do outro PSG e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia. Ficaram os quatro melhores de um lado e os outros quatro piores do outro. Dando a minha opinião já de largada. O campeão sai daquele lado. Não, necessariamente. Ué, se são os mais fortes. Quem falou que o melhor ganha sempre? Afinal é o jogo único. Quem falou que o melhor ganha sempre? Fala, fãs de futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Lênin e vou falar sobre o chaveamento da Liga dos Campeões da Europa. Que ontem foi definido o chaveamento das quartas até a final. O debate esportivo comenta e analisa os jogos e os possíveis ganhadores ou vencedores do torneio mais importante da Europa, que é a Liga dos Campeões de Futebol. Espero que você goste do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu gostei aí para ajudar o canal. Se inscreva e vamos para o vídeo. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Bom, no continente em que não se joga na altitude, a Europa, hoje, eles sortearam o chaveamento até a final da competição, das quartas de final, até a decisão, que é em jogo único. Então, a gente tem, de um lado, Manchester City contra a Real Madrid, Arsenal contra a Bayern e, do outro, PSG e Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia. Acho que negado. E, cara, os quatro melhores de um lado e os outros quatro piores do outro. Dando a minha opinião, já de largada. O campeão sai daquele lado? Não, necessariamente. Ué, se são os mais fortes. Ué, mas quem falou que o Merdol ganha sempre? É, final jogo único. Quem falou que o Merdol ganha sempre? Final jogo único, cara. Deu, sabe, deu sobrevida ao Barcelona, que é um time, para mim, bem normal e pode chegar na final. Muito desfaltado o Barcelona. Perdeu os melhores jogadores, machucados. Acho que o Paris vai ter, finalmente, a bala de prata dele para chegar numa final. É, mas é do mesmo nível dos outros aí. Cara, qual, o Mbappé? O Mbappé. Já teve Mbappé e Neymar, né? Cara, eu sei que o Atlético de Madrid não faz uma boa temporada, mas é uma carne de pescoço enfrentar o Atlético de Madrid mata-mata, cara. É. É uma carne de pescoço. Eu fiquei mal impressionado com o Borussia no duelo com o PSV. Fiquei mal impressionado, assim. Acho que jogaram mal, assim. Tiveram mais sorte que juízo. O Borussia está com a síndrome do Botafogo desde o ano passado também. De derrapar? É, de derrapar, de entregar o título no final, né? Está com trauma, não sai da cabeça. Está com trauma, querida. Mas também está fazendo o campeonato alemão. Lembrando que o Borussia perdeu o campeonato alemão na última rodada, jogando em casa, podendo empatar o jogo. E perdeu, contra o time fraco, perdeu. E o Bayern, jogando fora, ganhou e foi campeão na última rodada. Pela décima primeira vez consecutiva no ano passado, o Bayern. O Sport TV vai consagrar um novo campeão, a gente passa o campeonato alemão. É, que é o Leverkusen, né? O que o Leverkusen fez ontem contra o Carabag, do Azerbaijão, nos dois jogos, ele estava em uma invencibilidade longa que ele estava defendendo. A Crescimo, 2x1 para o time do Azerbaijão e eles em cima vão lá e empatam no jogo fora de casa. Nesse agora também, em cima e o jogo indo para os... perdendo o jogo. Estava perdendo em casa? Perdendo em casa, empatou com 3 minutos mais prorrogação, 3 minutos mais e ia para os pênaltis. Na prorrogação? Na prorrogação, 93 minutos do jogo, empatou, estava perdendo o jogo, sendo eliminado da Liga Europa ontem. Empatou os 93, vamos para a pênalti, loteria, virou os 97. Quando a fase é boa, não tem como. É isso aí, agora vamos torcer para nossos brasileiros se sair bem. Espero que gostem do vídeo, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.